Música O décimo congresso de gerenciamento de projetos do PMIMG reuniu profissionais de empresas públicas, privadas e ONGs que se destacam na área. No auditório do Hotel Ouro Minas foram apresentados painéis e palestras de interesse dos congressistas com foco no tema do encontro, oportunidades em tempos de crise. Mas nós acreditamos que é através do gerenciamento de projetos que nós vamos conseguir provocar essa mudança que vai fazer com que nós reassumamos a condução do barco. A troca de experiência contou com a palestra do presidente do CREIA Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, que falou sobre projetos que surpreendem o cliente. Nesse contexto, apresentou ao público o modelo de gestão de projetos do Conselho. O sistema é uma ferramenta que facilita a vida de quem quer acompanhar em tempo real processos internos do Conselho e solicitar atendimentos. Todos os serviços oferecidos estão disponíveis no site do CREIA Minas. Jobson Andrade explicou como a plataforma foi implantada e quais os resultados alcançados. Nós estabelecemos a gestão de projetos como um critério, criamos uma superintendência, uma diretoria de planejamento e projetos justamente para isso. E hoje nós temos vários resultados que são medidos, controlados, através dessa dinâmica que transpassa a hierarquia do CREIA com ações horizontais dos projetos para dar um resultado definido, mensurável a tempo certo. Legenda Adriana Zanotto